E fala meus lindos, gente! E aí como é que vocês estão, gente? Aqui ó, mais um vídeo pra vocês aí, como prometido Vídeo da Chaco, que é um véi bruto E rapaziada, vocês que não Seguem na mão A moto passa na culau Vocês que não seguem nós No Instagram, nosso novo Instagram Vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês seguirem nosso novo Instagram Porque o oficial nosso, o Instagram derrubou Então vai lá, dá aquela força Vocês que gostam do véi bruto, vou deixar o linkzinho Aqui na descrição do vídeo pra vocês seguirem nós lá Ficar mais por dentro do nosso dia a dia Acompanhar os stories no Instagram, dá aquela força lá pra vocês Quem gosta do véi bruto E rapaziada, de novo, com cabelo E a mandiba, vocês gostaram da mandiba, né? Rapaz, e a Chaco do véi bruto aqui, né? Olha a casa dele ali, ó Vocês que estão vendo aí, ó Casa do véi bruto, gente, casa do véi bruto Pois é, rapaziada, Vitor Viana aqui E o véi bruto, ó Rapaz, e o véi bruto ali começou a cair um buraco ali Dizendo ele que ia enfiar um porte De energia, um porte de energia Oxi O que de acha que ele... E aí, velho, sucesso? O que é que tu quer, rapaz? Oxi E aí, como é que vai? Hein? Como é que vai o quê, rapaz? Tu não tá trabalhando não, tu já dá culo lá, cabelo de fuar da porra Ele só me perturbar aqui, rapaz Olha, o novo visual, olha O cavalo na aloxeta, rapaz Esse bicho não vale nada, rapaz Por que que não vale nada? Porque, porque ele não vale nada? O que é que ele não vale nada? O príncipe, por senhor Tu presta pra nada, bicho sem vergonha O bicho não vale nada, é mago só de preguiça E sem vergonha O cavalo... Eu tô trabalhando no meu serviço aqui E aí, armandiba? Que rapaz? E armandiba? Que eu sei de armandiba, rapaz Tu não tá trabalhando não Eu não tô trabalhando no meu terreno pra... E aí, velho, bruto E aí, velho, bruto Mas que diabos tu queres, rapaz? Que que eu já sabe fazer, rapaz? Hein? Tu não tá trabalhando não, porrão, cunho Você não tava carrando buraco ali, não? Carrando buraco? Bom, você faz o que eu quiser Porque aqui... É Aqui quem vai trabalhar, eu né? Aqui tu não vale nada mesmo Olha Tem que botar água nesse negócio aí, ó Rapaz, tu vai pra lá, rapaz Não tô te perdendo opinião aqui, não Cara de Diego Radia Esse bicho é bom Se eu quiser É, a zuleide que é a zuleide Que zuleide, rapaz? Tu vai pra colocar zuleide tudo, rapaz Carpeito de cua desse Papai 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 Eu já vou dizer que eu não gosto desses nomes Esse nome é de papai, papai Como é que tem os projetos aí da chacra? Projetos de quê? Os projetos da chacra Aqui não tem projeto não, rapaz Isso aqui é meu Não tem negócio de projeto não Não vou vender, não vou emprestar Hã? Eu tô fazendo projeto daqui Tô fazendo meu serviço aí Fazendo meu serviço aí, encorrando Fazendo meu serviço aí, encorrando, encorrando Quando dá certo, eu chego É só pra apurrinhar E corvo era no quê? Corvo era no que? Corvo era no que? Juntando nas corvo era pra queimar fogo não Porra, huni Olha aí, rebruto Pra quebrar o barilho, caralho As corneias assim não As corneias assim, negócio de cac... As filhas assim por quê? As... as... as coisas... Vai de casa só fazer, moço Milagre de mão, moço Por quê? Entende? Eu quero acabar de ficar de maior que todo Não tem o rinho Entende? Vem, februto E aí, rebruto, vai pra onde, moço? Pra ficar saber, rapaz Acarra o buraco ali não terminou não Pra aqui meu pecho aí Eu não vou buscar o rabo no buraco não Oxi Espera aí, moço Vem aqui Hã? Milagre de mão, rapaz Que é só o que fazer, rapaz Vai pra porra, rapaz Oxi Eu venho da colada do meu... Ah, rapaz Tu vai te loucar Por que? Por que vai que tu não se... Rapaz, tu é atrás de mim direto Tu não pode ficar muito sossegado não Fazer projeto 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 não Rapaz, tu acaba com uma... Sem vergonha Por que que tu faz vergonha, menudo? Sem futuro não vale nada Projeto Projeto Olha, gente, ele... Não sabe nem o que é projeto, animal É um animal do futuro, não sabe nem o que é projeto Não sabe, viu? Olha, gente, ele... É de margulhão da porra Ele, ele derreta aqui, ó Ele derreta aqui, preguiçoso Bigode... Preguiçoso é tu, bigode de rato nojento Tu é muito sem futuro Rapaz, agora... Olha pra cá, olha pra cá Ei, rebruto, olha pra cá É sério, é sério É pra cá Agora parece que o senhor andou com a foca na boca Tu é muito feio Dente de cutia da porra O bicho dentro é fino só de preguiça E ser vergonha nesse curso Por que? O bicho é seco só de preguiça Não vale nada Isso é um caba sem futuro Sem vergonha Quem confiar em tu Rapaz, não sei, não sei Como é? Oi, ei Aqui é milagre de mão, porra Hein? Vai que é só o que fazer Pra dar pra você vergonha Por que? Porque vai, rapaz Agora... Ei, agora é sério Eu estou precisando de um dinheiro Você não vai ficar? Vai trabalhar Eu... Vai trabalhar Eu acho que eu tenho coisa de emprestar um... 50 centavos pra tu Porque tu não paga a gente vivo não, menino Como é? Eu sou vergonha demais Eu não pago a gente vivo não Você é vergonha mesmo? E não vale nada Quem disse pensar que tu rola alguma coisa Eu estou enganado demais É bruto, olha É bruto, olha Ó, gente Deixem nos comentários como o Victor é certinho Vocês sabem Agora o velho bruto É todo errado Todo desmantelado Já foi inclusive Rapaz Gente, vocês podem ter certeza Já foi... Já foi encruziada, meu bruto E assim Esse daí Esse calango mago Não vale nada Pode dizer e prova E prova E não vale nada Só foi encruziada, meu bruto Eu quero encruziada, rapaz Bicho Rapaz Gente, ó Ele foi na encruziada Pra as Luíde voltar pra ele E assim, não comeu frango Eu quero conversa com ele Não sou sem vergonha Eu ato não, rapaz Por que? Eu tenho coisa aí Eu vou trabalhar Vai Carro aí pra mim ver Carro aí pra mim ver Carro aí pra mim ver É, bruto Carro aí Carro não Você zangou Pega, carro Tu pega, carro Zangou porque eu falo encruziada pro senhor É? Você zangou porque eu falo encruziada pro senhor Moço Mas você só tá na... Não riva o dedo pra mim não Que eu tenho raiva Não riva o dedo pra mim não Tu sabe que eu tenho raiva Mas eu riva o dedo, riva Você não tá na encruziada Quem quer encruziada Se eu mesmo quer encruziada, rapaz Você tá na cavadeira, vai bruto Caval, xem Você não trabalha não Não? Vai Você vai fazer o que aqui? Como é que trabalha com... Você vai fazer o que aqui? Como é que trabalha com uma croja ruim Atrás de mim Você vai fazer o que aqui, irmão? O que que você vai fazer aqui? O que é que eu quero saber? Hein? É o que é que eu quero saber? O que é que você vai fazer? Eu não vou mais trabalhar não Papito Moço, me largue esse negócio de papito Largue esse negócio de papito Que eu já... Já o dedo tinha caralho de coração Agora tu arrumou Esse cabelo velho de arma vadia aí Cabelo velho nojento desse Nojento Aqui, aqui olha Aqui, sabe o que? Aqui é o dublê do Neymar É o dublê do Neymar É o dublê do Neymar Que velho que o Neymar não sabe nem que tu existe É o dublê do Neymar velho Olha o rabicho aqui Olha o rabicho Rabicho Lá na minha terra o rabicho bota em rabo de égua É mesmo? É Eu sou o dublê do Neymar É, tu parece com a cara de uma égua Uma égua Boca de... Boca de... Boca de... Égua Pode ser assim não, meu amigo Da boca do tamanho do cavalo Do cavalo Como é que o cavalo fica? É o que? Eu sou cavalo Quem sabe é tu Que tu é um cavalo sem vergonha Você foi tudo boa É mesmo? Beijo sem... E agora você sabe que tem umas coisas erradas aqui Tu arraca Não tem nada errado aqui Tudo é meu Eu acho que nessa checa aqui Olha gente Ele sai quatro... Se tiver errado ou é do direito Tudo é meu Não tem nada a ver Olha Deixa eu falar, deixa eu falar Fala o que? Fala o que? Gente, ele sai treta... Deixa eu falar A minha cabeça já está doendo Só de uma batacada Só de uma batacada Deixa eu falar Ó gente Ele sai três da manhã Lá de casa E eu acho que ele está vestido com macumbare Que macumbare Tu me respeita Filho do manhã Não é não na chacra Tu está vendo um negócio de macumbare Que vai ter a vergonha Nossa cara Dá um Dá uma piscicidade de mandioca Que vai ficar só para fazer Cara seco Por que ele só sai três da manhã de lá De casa? Porque tu quer saber o que eu quiser Os pés é meu Está errado Os pés é meu Se eu vier de moto a moto é minha Porque tu quer saber minha vida Por que a casa estava com a frente para cá E está para lá Ei cara de mucuinho da gota É O cara que quer mandar em muita vida Que o menino galinha Já que não tem vergonha Agora velho Você está vestido com macumba Cozinhada Eu estou achando que você está vestido Tu arrumou os cabelos Onde foi? Hã? Onde foi que você arrumou os cabelos? Oxe Não foi o seu dinheiro que me prestou Tu é meu Sem vergonha Carcaça de nhama da pobre Por que ele está na caça de nhama? Do nhama rapaz Gente para você que não sabe aí Olha o velho bruto Ele está falando Dei para azulejo voltar para ele Azulejo não quer ele Azulejo Eu sei lá quem é azulejo Eu fico só inventando Azulejo Eu acho que essa azulejo é tu É? Tu quer Ei? Vai para lá Vai para lá É louco Zangô Zangô Está bom Olha para aí E esse sal aí? É tu que botou Está pior do que eu vou ir comendo sal Acabando eu deixo mais no meio Está bom Só começar a roça esse mato Bem aqui Quando eu chegar bem aqui Eu não quero nem um mato aqui Tu não manda em nada Roça o mato Quando eu chegar daqui Eu quero ver Está errado na chácara Está tudo errado aqui na chácara esse dia Tu quer Magurento velho Tu não tem nada aqui não Tu não tem nada a ver Eu sou magurento O que é magurento? Quanto mais tu come Mais pior fica Tu parece que é doente Ei velho bruto Mas o seu filho Eu tenho um filho Sai para onde mesmo? Vai para o chiqueiro ali É? Oxente olha Que pariu Vai caçar o que fazer Vida uma égua Rapaz tu é nojento demais Moço Tu vai caçar o que fazer Para lá vai Por que? Na frente Por que? Não estei não Sei lá o que deram Pois é gente Na chácara Na chácara eu estou vendo tudo errado O velho bruto está mexendo com macumbaria Nada aqui Tu não tem nem vergonha Está mexendo com crujada É que tem lugar que crujada Vem Só o garçamento está na cara Sem vergonha Não está mexendo com crujada não Ei Ei A Zuleide não quer o senhor mesmo né Ei A Zuleide não quer o senhor né Eu quero saber que é o Zuleide Aí fica fazendo crujada para a Zuleide na chácara Eu não quero vergonha É o senhor Que vergonha vagabundo Todo mundo sabe Vem 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 pra cá Vem Todo mundo sabe que a Zuleide não quer o senhor Que a Zuleide não quer o senhor Que a Zuleide Mago A checa está errada Está mexendo com macumbaria Tu é tão mago Hã Igual aquela raçana aqui que a minha senhora estava Deu uma foia em uma beia Como é que ela fica a Zuleide? Tu não dá 10 quilos não para tu Como é que ela fica? Tu quer ó Quer ó Lo op här A foia A bo